Olá, minha galerinha linda, o que eu estava falando? Tudo bem com vocês? Bom, esse mês agora nós vamos continuar falando daquela região, paz e amor, que vocês já conhecem, né? Região do Oriente Médio, só depois que vocês conhecem, agora nós vamos falar de alguns países árabes e da Turquia, Irã e África Cristão. Aqui no vídeo de vocês estão lá no capítulo 12, viu? Capítulo 12, né? Países árabes, Turquia, Irã e África Cristão, né? Bom, nesse conteúdo, pessoal, a verdade principal dele, que a gente vai pintar, vamos dizer aqui, é desprever as principais características de cada um desses países aí, né? Irã, Turquia, Têboa, Oriente Médio, a grande região, paz e amor, que a gente já sabe, como é essa, né? Revisão do caminho passado, como existem aspectos gerais de Israel e Palestina, aspectos políticos, a criação do Estado na região, que ocasionou alguns conflitos, né? Os conflitos árabes e os israelenses e a desficiação do Estado palestino. Basicamente, no mês passado, nós estávamos com isso aqui, né? Os aspectos gerais de Israel e da Palestina, né? Israel, um dos países mais desenvolvidos tecnologicamente do mundo, é uma região com a Palestina, né? Um conflito, principalmente com a criação do Estado de Israel, o Estado judeu. E as guerras, né, intermináveis nessa região, né? Que faz parte da criação do Estado de Israel, nos conflitos árabes e israelenses, né? Tendo como uma figura importante do Estado palestino, o Yasser da Frasca, né? E a dificiliação que é, que é a criação do Estado palestino. Já, esse capítulo agora, né? Primeira, primeira parte do livro, a primeira parte do livro, ele começa com o questionamento. Todo país islano, é um país árabe, viu? O livro de vocês, lá no capítulo 12, ele vai dedicar a primeira parágrafa, todo, há esse questionamento aqui. Todo país islano, é um país árabe, né? Aqui, ele vai acabar o plano, e a cidade sagrada de velho. E aí, o que que vocês me dizem? Leio lá, aquele primeiro parágrafa, e me respondo se todo país islano, é também um país árabe, tá bom? Damos cuidado, pessoal. Logo uma sequência, após esse questionamento, sobre todo o país islano, é um país árabe. Ele vai falar, justamente, da criação da Liga Árabe, né? Em 1945, perceba o contexto. O que é 1945? Em 1945, acontece o fim da Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial. O que que acontece com a Segunda Guerra Mundial? O mundo, sobre o processo de reconstrução da Europa, ele se divide em dois. O mundo ligado à União Soviética, e o mundo ligado aos Estados Unidos. Só que, tem alguns países que não querem ser aliados nem a outro. Por isso, é criado a Liga Árabe, né? Fundaram a Liga Árabe, ou o único dos Estados Árabe, com sede no regime, viu? O objetivo, de reforçar e coordenar os bastos econômicos, sociais, políticos, culturais, entre os seus membros, assim como ganhar o escudo entre eles. Deu o objetivo da criação da Liga Árabe, ou seja, fortalecer. Estados Unidos, então, sobre o resto, estão lá, mandando o povo. E este espírito, né? Está criando como se fosse uma terceira ordem, uma terceira ordem, né? Lembrando, o mundo árabe, o mundo islâmico, não querem, né? Não veem com os olhos a influência do mundo capitalista, na época, né? Não veem também a influência do mundo socialista, né? O mundo ocidental, para muitos islâmicos, é considerado o Império Reino de Ciudadão. Então, essa ligada aqui, pessoal, ela se une justamente para isso. Olha só, lá se vai no nome dos políticos, sociais e culturais, culturais, mas é lá, cultura, entre esses países membros aí. Temos a foto ali. Foram. Bom, os países árabes, pessoal, compreendem 22 países, 22 estados independentes, que possuem uma população superior a 200 milhões de habitantes. E, pessoal, os países árabes e árabes compreendem uma população de 22, 200 milhões de habitantes em 22 estados independentes. Lógico, não vou falar com todos, vou falar daqueles que mais destacam, daqueles considerados mais importantes para a região. Olha só. Observem essa região aí e observem, pessoal, o que está destacado lá. Vou até mudar de lá, para que vocês puderam perceber melhor. Olha essa região aqui, ó. Pirá, Pirá, Arras, Alisina, Jordânia, Egito, né? Olha essa região aqui do povo, né? Essa região aí, pessoal, do Oriente Velho, destaca-se principalmente pela produção e exportação de petróleo. São os principais países produtores e exportadores de petróleo no mundo. Então, está aí o que vocês sabem, né? O petróleo continua sendo importante para essa região. Na realidade, um dos grandes bandedores de toda a região. Por quê? Produção e exportação de petróleo. O petróleo, vocês sabem. É vendido no mercado internacional em dólar, né? Então, muitas vezes, a moeda, esse país, essa moeda fraca, né? A moeda fraca em relação ao dólar. Mas o marido petróleo é vendido em dólar. Então, esses caras recebem em dólar. É como por exemplo, está aqui o professor, trabalhando aqui agora. Eu recebo em dólar, o professor, cada professor não recebe em dólar. Já pensou que se o professor não recebesse em dólar e recebesse em dólar, significava que eu recebo ele cinco vezes mais do que o que eu recebo hoje. E isso em relação ao real, pessoal. Imagina em relação ao real, não é fraco do que o dólar. Então, daí, os cheiros, a infecção, o sertão rico, o sertão oponente, o palácio de ouro, caras de arraboço, 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 realmente, muito ricos. Bom, dentro dos países que não exportam petróleo, nós temos, por exemplo, o Líbano. O Líbano e a Jordânia, eles não exportam petróleo. Passou uma economia própria e baseada na agropecuária, né? Meio de legumes, frutas cêntricas e gato no vinho, né? Até aconteceu a gente no Rio, lá no porto de Begut, tinha aquela grande explosão lá, né? Que vocês viram na televisão. E os demais países mais próprios. Passou uma economia própria e baseada na agricultura. Algotão, bico somro, gengelim, né? O Líbano, pessoal, ele já foi muito importante, né? Tem a sua capital, Beirute. Foi aquela nova, né? Começou a ter a grande explosão. Se não me faz lembrar dois, um pouco mais de dois meses, um pouco mais de um mês. Capital do Líbano é Beirute. O Líbano foi o país, um dos países mais próximos da região. Por quê? Pessoal, o Líbano era muito próspero porque ele tinha uma saída para, embora o território era pequeno, tinha uma saída para o ar. Então, a posição geográfica, né? A posição geográfica dele, pessoal, favorecia a navegação. E na época, né? O mundo antigo, o mundo vegetal, né? Dava-se muito valor às próprias comerciais. Para os que não se determinavam a região, existiam muitas regiões. E tinha uma madeira muito nova lá no Líbano, pessoal, uma região de floresta, propícia à fabricação de embarcações. Então, existia grandes embarcações, né? Que favorecia esse comércio. Então, há localização geográfica, pessoal. O Líbano favoreceu isso. Já é um dos países mais importantes da região. E hoje é um país pobre. É um dos países mais pobres e vivem novos problemas internos. O país apresenta uma grande prestágio cultural e religiosa. Além disso, pessoal, o Líbano também sofreu com guerra com o Líbano. Os muçulmanos, divididos em Sunítas e Xeítas, abrangem que sempre disseram que seja a região do Líbano. No entanto, é grande a presença de católicos cristãos, ortodoxos, amêndios, ortodoxos entre outros. Pessoal, católicos, apostólicos romanos e cristãos ortodoxos. Como vocês sabem, durante um período aí, a igreja católica era com só, mas principalmente em todos os anos, em 200, houve a cisão, houve a ruptura em catolicismo apostólico romano, que é esse catolicismo praticado por nós, e o catolicismo ortodoxo. Fica mais naquela região ali, que antigamente a série é Tocantidópolis, atual cidade de Istambul, na Turquia. Muita gente pensa que Istambul é a capital da Turquia, mas não é. É uma das países mais importantes. Mas não é. A capital da Turquia, quem foi a falar, como já mostrou. Bom, dentro dos principais problemas do livro, nós temos a vizinhança do Isnael. Livro Isnael. Nós temos essa vizinhança aí. E a presença dos refugiados da Palestina. Viu, pessoal? Eu vou configurar Israel e Palestina, e aí os refugiados da Palestina, muitos vão para o Líbano. E aí, pessoal? Não é todo mundo que é receptivo aos refugiados. A política mundial em relação aos refugiados, em relação aos obrigantes, não é tão aberta como a política aqui do Brasil. O Brasil recebe gente de vários países, certo? Então, lá abre as portas, principalmente até o governo do passado, esse governador que quer dificultar um pouco mais a entrada, mas é um país muito receptivo. E lá, nem tão. Então, os refugiados, é considerado, sim, um dos principais problemas lá no Líbano. Bom? Temos uma atividade aqui, que eu vou colocar para vocês responder. Olha só. Print, viu? Dá o print aí na tela para vocês, e vamos responder essa questão aí. Ler com atenção, depois em relação às falunas. Problemas do Líbano. Nós já falamos aqui, ó. Problemas do Líbano. Vizinhança com Israel, presente em um projeto para Chile, né? Os muçulmanos dividem em quê? Em sunnitas e chinitas. Paris tem uma exportação de petróleo. Líbano e Jordânia. Em 1975, está a Lívia Árabe e Lívia dos Estados Árabes, com sua sede no caro capital do Egito. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, viu? Na próxima aula, vamos falar mais sobre esses estados independentes, Águias e Irã, Turquia e Afeganistão. Ok, pessoal? Força a casa a todos, e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.